Temos que olhar para nós, e uma distância tão grande do primeiro classificado, obviamente temos que estar muito frustrados e não se pode repetir. E, portanto, isso está muito claro na cabeça de toda a gente aqui no Sporting. Agora, vamos deixar de fazer contas. Eu já não faço contas nenhumas. Só os golos que marcamos, os golos que não sofremos, e só quero vencer o Casapi e depois logo se vê. Só quem não quer vencer é que não pode estar frustrado com o que se passou em Barcelos. Eu acho que se nota um bocadinho que ainda estou, mas sei claramente onde temos que melhorar, como vamos melhorar e vamos fazê-lo no futuro. O negativo tem que ter o impacto em Barcelos. E isso sentiu-se logo quando descermos as escadas. Se há pontos positivos, são esses. Se eles não estiverem bem com o Casapi, não vão jogar com as vendas. É muito claro isso. E eles já sabem, já sabem com o que contam. Portanto, eu não tenho esse medo e eles... Acho que é um bocado notório o meu estar neste momento. Eu tenho a certeza que eles não vão facilitar. Eu tenho a certeza que eles não vão fazer.